Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Lembrando que você também pode acessar a nossa Sacada Quântica no podcast, o nosso Quantumcast, que é um dos mais ouvidos do Brasil na área de saúde e transformação pessoal. Vamos para a sacada de hoje então. Veja bem, a natureza se expressa nas suas infinitas formas e manifestações. Ela nos ensina como usar todos os recursos e como transmutá-los num processo evolutivo incessante. Com seus vulcões, terremotos, tornados e tsunamis, Ela nos convida a olhar o que dentro de nós produz a alquimia da transformação e da criação. Então, espelhe-se na natureza para expressar as infinitas e criativas faces da criação. Então, gente, a natureza está por trás do processo inteligente que gestou a vida humana, que gestou a vida no nosso planeta. Agora, você imagina como foi o início de tudo isso. O conhecimento da astrofísica mostra que começou tudo lá numa gigantesca explosão. Era um ponto de minuto, onde estava tudo concentrado ali e começou... Esse universo se expandia e esse universo continua se expandindo até hoje. Tsunamis, furacões, terremotos... E a partir daí a vida foi se manifestando em condições insalubres. A partir do momento que os primeiros micro-organismos chegaram no mundo, os primeiros micróbios, as primeiras bactérias, depois vieram os grandes seres que vieram a partir da associação desses pequenos seres. Exatamente dessas associações que esses pequenos seres fizeram para gestar a vida numa complexidade maior. Nós somos fruto dessa grande colaboração entre esses pequenos seres. Então, é muito importante que você se acostume a olhar para a natureza, para os fenômenos naturais e procure fazer também associações dentro de você. Quais são os terremotos que você já viveu? Quais foram os tsunamis que você já passou? Os tsunamis emocionais, os tsunamis mentais, os maremotos que você já passou, emocionais, como você lidou com suas emoções. De forma a que você perceber que é da mesma forma como a natureza utilizou essas grandes aparentes catástrofes naturais para evoluir e se manifestar, nós também estamos nesse campo da manifestação a partir das catástrofes internas, a partir dos desafios internos, a partir das decepções, ou seja, das experiências de vida, que por mais difíceis que sejam, estão nos apontando caminhos evolutivos. Então, eu gostaria que você refletisse sobre isso e se espelhasse no processo que a natureza evoluiu para que você possa, a partir daí, entender que tudo o que você está vivendo de uma forma ou de outra está lhe empurrando para o alto. Isso vai mudar a sua percepção do mundo. E se você está interessado nesse tipo de reflexão e saber como é que você pode se apropriar desses conhecimentos para modelar a sua vida e criar a sua realidade de maneira consciente, e a partir de fevereiro a gente vai estar iniciando a nossa nova turma do nosso curso de um salto quântico na mente e você vai saber também como participar do próximo simpósio internacional de saúde quântica e qualidade de vida. Será um prazer ter você nessa jornada evolutiva junto conosco. Então, reflita sobre isso, quais são os tsunamis, quais são os maremotos, os terremotos, as catástrofes que levaram você a ser a pessoa que é hoje a partir desses aprendizados. Se espelhe da natureza e certamente você estará no melhor caminho. Grande abraço e amanhã teremos mais uma sacada para você. Deixe a sua curtida, o seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas acessem esse conteúdo. Tchau, tchau!